Essas coisas parece que combinam, né, de acontecer nas horas mais impróprias. E aí, o que aconteceu? O cavalo começou a ter problema de cólica e nós acionamos o veterinário de campo para que ele fosse lá dar os primeiros atendimentos. Era um caso bastante grave, tá? E se ele tivesse demorado nesse atendimento, esse cavalo não estaria mais aqui. E aí eu tinha vindo no hospital do Unifil por outras atividades e eu lembrei da estrutura que eles tinham aqui. E aí foi uma sucessão de surpresas positivas, né? E tomamos a decisão de trazê-lo para cá. E aí veio uma segunda parte do que eu falo que foi a surpresa positiva. Quando nós chegamos no portão, imagina, duas horas da manhã, tudo fechado. O porteiro já estava nos esperando. Isso me deu, assim, uma impressão muito positiva. A gente precisa estar com uma equipe preparada, né? Nós temos vários funcionários com especialidades diferentes para atender da melhor forma o animal. E tinha uma equipe pronta, esperando o animal. Acho que tinha umas oito pessoas ali, entre veterinários, estagiários, estudantes. Foi muito bom. O profissionalismo, né? Cada um fazia uma coisa com foco, com seriedade. Eu fiquei realmente muito impressionado. Eu não esperava de jeito nenhum. Naquela altura da madrugada, uma equipe motivada, esperando. Enfim, daí pra frente tudo correu realmente muito bem. O melhor lugar que ele poderia estar naquele momento era aqui no Hospital do Unifício. Pra sair vivo ou não, mas era aqui que ele tinha que estar. Dali pra frente, eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha feito o meu melhor já, graças ao pessoal daqui. O cavalo tá bem, recuperou totalmente. Graças, sem dúvida nenhuma, a empenho, a profissionalismo. Tudo, toda a equipe aqui é fantástica. Realmente é fantástica. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma